Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Nós estamos trabalhando no Manifesto Político, destrinchando o nosso Manifesto Político, e tem oito tecnologias em saúde e educação. Nesse primeiro momento, falando da saúde, e mais adiante, falaremos da educação. Hoje, nós queremos trazer para vocês um sub-item do item 8, em que o republicano defende a estabilização dos mercados de seguros de saúde, com incentivo a opções inovadoras que promovam uma cobertura mais objetiva, reduzindo custos. O grande dilema, o grande problema da saúde pública e da saúde privada também, porque quando falamos de seguros de saúde, de certa forma, estamos falando de saúde privada, os planos de saúde, as grandes operadoras de saúde. Quando nós falamos em saúde, seja pública, seja privada, nós temos o grande dilema, que é o custo. Os altos custos da saúde são realmente um problema para o sistema. E neste contexto, o republicano defende a redução de custos com a promoção de tecnologia, a implementação de tecnologia, que é uma excelente ferramenta para este efeito. Um grande abraço, uma excelente semana para todos vocês e até a próxima!